Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, hoje o vídeo é pra você que gosta de histórias de terror. Eu vou trazer uma coisa aqui pro canal agora, que eu já tinha prometido há muito tempo atrás. Que são as creepypastas. Então, hoje eu vou fazer assim, com roupa normal, de boa. Mas mais pra frente, se vocês curtirem, se vocês quiserem mais, a gente pode pensar em fazer uma personagem só pra creepypasta. Ou de repente reviver alguma personagem, né? Então a gente pode fazer isso. Mas hoje, como eu não sei, eu peguei algumas creepypastas aqui de surpresa pra ler. Não sei como vão ser, eu vou ler. E aí eu vou postar, tipo, duas, três creepypastas no mesmo vídeo. Mas aí nos próximos eu vou procurar umas creepypastas mais longas pra gente postar, tipo, uma história por vídeo. Então, se você não gosta de histórias de terror, eu te aconselho a ir ver outros vídeos do canal. Tem muito vídeo, tem vídeo fofinho, tem vídeo amorosinho, tem vídeo de vai ficar tudo bem. Mas hoje é vídeo de terror. Então, bora começar. Bora começar, tire o seu chinelo e se esconda debaixo da coberta com os pezinhos bem seguros. Porque agora a gente vai ler creepypastas. O velho. Conta a lenda que havia um velho muito triste que vagava pelas ruas de uma pequena cidade no norte dos Estados Unidos. O velho que há muito andava sem saber, sempre com aquela incerteza que em certos momentos carregamos de não saber o que vamos fazer. Certa noite, o velho caminhava por uma rua escura, sempre que acabava, em uma encruzilhada, sem rumo perdido. Em meio à noite, negra que o rodeava, começou a escutar uma voz de início distante e indistinguível. Mas que logo aumentou e dava a impressão de que estava se aproximando na penumbra. O velho viu a forma de uma mulher que cantarolava as suas palavras, sauditante e vindo em direção ao velho, dizendo Qual era o seu terceiro desejo? O velho pasmo se esforçava para enxergar a mulher. Continuou a andar por ela. Continuou a andar, passando por ela, imaginando que não era nada com ele. Mas a mulher veio atrás dançando e cantarolando as palavras em volta do velho. Agora, seu terceiro desejo, o que vai ser? O homem irritado parou, tentou fixar sua visão. Na agitada mulher, indagou. Que maldição, mulher! O que você quer? Ela novamente disse cantarolando. O seu terceiro desejo... Terceiro desejo? O velho estava confuso. Como posso ter um terceiro desejo se eu não tive nem o primeiro e nem o segundo? Você já teve seus dois desejos, cantarolou a mulher. Mas seu segundo desejo foi para que eu retornasse tudo como era antes de você fazer seu primeiro pedido. E é por isso que você não se lembra de nada. Porque tudo está do jeito que era antes de qualquer desejo. Ela continuou atiçando o pobre homem. Então, você tem um desejo sobrando. O que vai ser? Tudo bem, falou. Eu não acredito nisso, mas não tem nada de mal em desejar. Eu desejo saber quem eu sou. Engraçado, disse a mulher enquanto completava o desejo e desaparecia. Esse foi seu primeiro desejo. Hoje o velho sabe quem é, mas trocaria tudo o que tem para não saber. Esse não foi tão assustador. Gente, gosta do negócio assustador. Próximo conto. O melhor creepypasta é Espelhos. Na parte de depoimentos existe um, no mínimo sinistro, que fala sobre espelhos. O jovem ou a jovem de nome, em forma de sigla, SM, relata o seu terrível caso. Eis o relato. Não posso mais guardar isso comigo. Já tentei falar para outras pessoas, mas elas acham que eu estou ficando louco. Tempos atrás, durante uma noite chuvosa, estava em casa, à luz de velas. A energia havia sido cortada, devido à forte tempestade, e a luz que clareava parte do meu quarto, vinha nos trovões que lá fora cruzavam o céu. Eu sempre morei sozinho, nunca tive problema com isso, até aquela noite. Não sei porquê, ou quem são, ou que são, mas eles apareceram em meio aos barulhos do relâmpago. Minha casa era coberta de espelhos, sempre gostei deles. Talvez seja um pouco narcisista, mas gostava de ficar sempre frente ao espelho, observando minha própria imagem. E a minha imagem sempre me agradava, exceto naquela noite. Eram umas duas horas da manhã, quando acordei com sede. Levantei e fui a uma cozinha, atravessando o corredor. Passei pelo espelho e tive a impressão de não ter visto a minha imagem. Voltei e lá estava. Percebi que tinha uma marca vermelha no meu rosto. Me aproximei do espelho para ver com maior facilidade e vi. Mas, não eu, quanto mais próximo do espelho, mais a minha imagem mudava. E uma criatura deformada tomava o lugar. Era algo surreal. Corri para o quarto, deitei, me escondi embaixo das cobertas. Nesse instante, lembrei que meu quarto estava cheio de espelhos. Fiquei atormentado e sustentei o dilema entre olhar ou não, até o dia clarear. No outro dia, juntei todos os espelhos que encontrei e joguei no lixo. Passei um dia daqueles no trabalho por não ter dormido à noite. Cheguei em casa e não pensei duas vezes, fui direto para a cama. No outro dia, quando fui pentear o cabelo, notei que não tinha mais espelhos na casa. Também puderam, joguei todos no lixo. Mas eu precisava de um espelho agora. Lembrei que tinha um da mão guardado na caixa de bugigangas. Que estava na dispensa. Peguei a caixa, abri e procurei o espelho. Quando achei, vi que tinha algo escrito nele. Como se estivesse sido riscado pelo lado de dentro. Comecei a ler e a mensagem me atormenta até hoje. Estava escrito, por favor, traga os espelhos de volta. Nós gostamos de te ver dormir. Boa noite. Boa noite.